Esta foi a primeira reunião dos órgãos públicos e privados do município para apresentar propostas e ideias da Semana Municipal da Consciência Negra em Pato de Minas, que será realizada dos dias 17 a 26 de novembro. Nós começamos hoje o processo com a primeira reunião, nós teremos uma segunda reunião na próxima terça, lembrando que as reuniões estão acontecendo em dois momentos para poder atender todas as pessoas, de manhã às 10 horas e no mesmo dia à noite às 18h30, e é momentos de discussões entre agentes públicos e privados para poder propor ações, projetos que integrarão a programação da semana. Então, digamos que é um momento de preparação para definir o que será feito nessa semana. Surgiram várias ideias, e a gente vai colocar em prática, junto com todos os membros, e a intenção é só uma, que é promover, não deixar a cultura acabar, o pessoal saber de onde veio, de onde vem sua cultura, né? E assim, eu estou muito feliz quando eu vejo vários grupos se mobilizando para a mesma questão. A semana foi criada a partir de um projeto de lei aprovado em 2022, com o objetivo de instigar os representantes da comunidade negra, autoridades e população como um todo, a discutir sobre a história do povo preto, bem como sobre o racismo estrutural e os desafios que essas pessoas enfrentam enquanto parte de uma sociedade. O projeto foi criado ano passado por mim e o vereador Ezequiel, com o intuito de provocar e unir essas associações, né? É cada um de um segmento, para buscar o objetivo que é conscientizar as pessoas quanto o racismo e outras coisas relacionadas. E isso é os direitos também, que são vários direitos que os jovens têm e não sabem. Então a intenção é essa, fazer uma semana, né, que vai desenvolver vários trabalhos nas comunidades, nas escolas e também nas praças da cidade, buscando isso, buscando essa interação entre os vários segmentos aí, né, da cultura negra. Outros encontros serão realizados ao longo dos meses de julho e agosto para fechar toda a programação e as ações a serem realizadas. Os encontros serão mantidos às terças-feiras e são abertos a toda a comunidade. A união do movimento é muito importante, né, porque o tamanho do movimento é o tamanho da sua voz que vai ecoar, né, para ser ouvida, para ser percebida e, consequentemente, para ser respeitada. Semana que vem, na mesma terça-feira, duas novas reuniões às 10 da manhã e às 18h30 estão todos convidados a participar conosco.